Estamos no bairro Jardim Tropical, em Piracuara. Olha a situação dessa rua. Vamos falar aqui com alguns moradores do bairro. O que você acha sobre essa situação? Eu não aguento mais a vida. Toda vez que chove, é só chover um pouquinho. Eu não aguento mais a vida. Calma, meu amigo. Calma.